O Dio Tails aprontou, ele jogou uma poção do amor no Sonic e ele acabou se apaixonando pela TV Woman. Só que tem um grande problema aí, quem gosta da TV Woman é o TV Man. E agora eu terei que tentar resolver esse problema antes que os dois acabem brigando e destruindo o Green Hill. Então assista o vídeo até o final para vocês saberem como eu irei fazer isso. Então Sonic, essa poção vai deixar a Amy Rose mil vezes mais apaixonada por você. Perfeito Tails, agora me entrega que eu vou jogar bem na cara da... Isso Ju! TV Woman! Espera aí TV Woman, calma aí, eu preciso falar com você. Ah, tá bom, o que foi, Sonic? É que eu queria te perguntar se você vem sempre aqui. Ah, não, é a primeira vez que eu vim aqui, na verdade. Ah, é sério, se você quiser eu posso te mostrar os lugares aqui de Green Hill, inclusive a minha casa, se você quiser ver ela. Ai, eu quero! Ai, você é muito bonita hoje também. O que? Obrigada! Ai, galera, peraí, parece que tem algo de errado acontecendo com o Sonic. Eu estava chegando aqui em Green Hill e de repente eu vi ele saindo correndo atrás da TV Woman. Mas o que aconteceu? Espera aí, será que ele se desapaixonou pela Amy Rose e agora ele gosta da TV Woman? Não, isso não pode acontecer nunca, nunca mesmo. Ai, tem o TV Man. Ai, cara, e o que que eu estou falando ali? É, e aí se você quiser a gente pode até jantar depois. Ah, jantar? Uh, eu tô com fome, eu quero. Eu sei fazer um peixinho que é uma beleza. A gente pode almoçar, na verdade, jantar. A gente vai fazer... Oh, Sonic! Esse aqui é meu amigo que eu pedi ali há um ano e veio às vezes pra Green Hill visitar a gente. Ai, eu conheço esse peixinho. É, oi, TV Woman. É, eu posso falar com o Sonic um pouquinho rapidinho? Claro, fica a vontade. Ok, Sonic, vem aqui, eu preciso falar com você, cara. É, peraí, fica aí, TV Woman. Vem cá. Você estava dando em cima da TV Woman, eu ouviu o jeitinho que você estava olhando pra ela, cara? Olha só, cara. Primeiro, eu não estava dando em cima da TV Woman, não, porque eu nem gosto dela. E outra, você também não é pra gostar dela. Ué, mas por que não gostei dela? Peraí, 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 peraí. Como assim você sempre gostou dela? Olha, você não entende o que tá acontecendo. A TV Woman já tem o TV Man e você tem a Amy Rose. Ai, Speed, mas... Tô bonita, olha ali. Ah, ela ali... Ih, 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 ai, o TV Man, o TV Man. Ai, olha só, nada de confusão, tá bom? Ela, eu acho que gosta do TV Man, não de você, tá, só? Tá, tá, mas olha, e se você não sabe, você não tem certeza, você só sabe que o TV Man gosta dela. E se ela gostar de mim? Ah, com toda certeza, ela não vai gostar de um rato azul, tá bom? Relaxa. Deixa eu lhe falar com ela. O quê? O quê? Não! E aí, galera? Oi, Sonic. Olá, Sonic. O que? Eu tive a pena. Onde é que você tá? Ah, eu tava passeando um pouquinho aqui, deixei a TV Woman andar um pouco, ela disse que queria caminhar e tudo mais. Então, cheguei agora também pra ver como ela tá. Ah, eu ia mostrar minha casa pra ela, e aí, você não pode ir muito, não. Eu queria mostrar só pra ela. O quê? Como assim? Mas por quê? Eu ia mostrar a água e rosto pra ela inteira. Ah, podemos ir junto então, né? Não, é só pra TV Woman. O que só pra ela? Ah, é... Nada não, o Sonic tá brincando. Isso aí, Sonic, você está definitivamente brincando, não é, cara? Não, não, mas é porque eu gosto bastante da TV Woman. O quê? O quê? O quê? Eu ouvi direito isso? Ah, não. Ele falou que ele gosta bastante da Amy Rose. Isso aí, Amy Rose. Ele ia pedir dicas de amor com a... Não, você não disse nada, Sonic. Ué, mas, Speed, você não pode controlar os meus sentimentos. O quê? É o que eu tô falando. Ah, eu nada, eu não estou falando nada, tá bom? Só estou falando que eu e o Sonic, nós vamos deixar vocês irem embora pra Londres de Green Hills, enquanto nós vamos comer pizza, né, Sonic? Que tal eu e você, amigão? Nossa, que rude. Aham? Já que vocês não querem a gente aqui, vamos embora. Não, 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 não. Pera aí, não vou embora, não. A TV Woman pode morar aqui, inclusive, se ela quiser. Morar aqui? Ah, você pode morar aqui, TV Woman. Eu faço uma casinha pra você, você pode morar aqui. Ah, beleza. Então como a gente mora junto, fica nós dois aqui. Não, não, não tem você, não. Que interesse? Ai, quem der essa? Por que você tá me batendo? Ah, eu só tô TV Woman por trás, cara. É uma casa só pra TV Woman. Pra você, não. Ela pode ficar do meu lado. Ah, então se eu não vou ficar aqui, a TV Woman também não vai. Vamos. É, eu não vou virar. Pera aí, espera de controlar a pessoa que eu mais amo nesse mundo. O quê? O quê? Você não disse uma coisa dessa. Ai. Vai acabar com você. Não, calma lá, calma lá, calma lá. Sônia Freire, Sônia Freire. Sônia Freire, Sônia Freire, Sônia Freire. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Eu posso explicar. Deve ter acontecido alguma coisa com o Sonic, pois afinal ele ama. É a Amy Rose. Sônia Freire, Sônia Freire, Sônia Freire, Sônia Freire. Sônia Freire, eu venho aqui ver a TV Woman. Ah, entendi. Pera aí, tem caroço nesse angulo. Isso aí. Olha só, tá tudo explicado, galera. Olha, o Sonic verdadeiramente, ele não ama a TV Woman. Eu já entendi o que está acontecendo aqui. Não, Speed, não tem nada de errado. Eu gosto muito tão da TV Woman. E eu vou fazer qualquer coisa pela própria. Inclusive, chutar a bunda nessa cabeça. Pera aí. Chutar a bunda? Você vai ver só. Vou acabar com sua raça agora. Vamos lá, quer dizer? Não, 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 não. Volta aqui. Calma, gente. Volta aqui. Vou acabar com você. Calma. Cara, tá bom. Eu tenho que tentar resolver esse problema agora, galera. Eu já sei aonde é que eu vou resolver. Eu vou lá pra Tails in the Pride. Isso, com toda certeza, tem as patas do Tails. Aonde é que tá? Com toda certeza, toda porção de amor deve ter um antídoto. Isso aí, deve ter um antídoto muito raro. Ah, ah. Ah! Ah! Aí está ele! E aí? Tails! Tails, Tails. Por acaso, foi você que jogou uma porção do amor no Sonic? Eu? Não, não. Eu nunca faria isso. O Sonic é meu amigo. Ah! Você não me engana, seu rato amarelo. Aonde é que tá o antídoto para essa porção do amor? Porque agora o Sonic quer brigar com o TV Man e vai acabar explodindo toda a Green Hills. Ah, é... Então, Speed, eu joguei sem querer nele e, assim, eu não tenho um antídoto ainda que eu não criei. O quê? Peraí. Como assim? Você não tem nenhum antídoto? É, eu não sabia que ia dar certo. Ai, cara! E agora? O que nós vamos fazer? Nós precisamos do antídoto? Precisamos de alguma forma de acabar com o efeito dessa porção. Já sei! O quê? Só o amor verdadeiro pode curar ele. Hum, isso é uma boa. Então... A Amy Rose! Isso aí! Onde é que a Amy Rose mora? Eu vou ali na casa dela, vou chamar ela. Isso aí! Ah, a Amy não tá aqui. Ela saiu. Ai! E agora, Tails, o que nós podemos fazer? Mas eu tenho uma fantasia de Amy Rose. Oh, fantasia... Ai, por acaso você vai vestir ela pra me ajudar, né? Não, ela não cabe em mim. Mas ela cabe certinho em você. Oh, peraí. Eu vou ter que me fantasiar de Amy Rose? É um pouquinho de trabalho, mas eu consegui vestir essa fantasia. E eu não tô nem um pouco parecida com a Amy Rose. Mas... Volta aqui, Sonic! Olha ali! Ai, já sei o que eu vou fazer! Vou pegar você! Calma! Calma lá! Calma lá! Não briguem! Parem com isso! O rato rosa! O quê? Mais um? Eu vim aqui para resolver todos os problemas! Ah, uma bruxa! Ah, uma bruxa! Eu não sou uma bruxa! Na verdade, eu sou o verdadeiro amor do sonho! Amor, quem é você? Eu sou a Amy Rose! Amy, 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 é você mesmo? Ah, mas é cloro, Sonic! Eu sou a Amy Rose! E eu vim aqui porque, Ozuki, você disse que estava apaixonado pela TV Woman! Ah, apaixonado? Como? Peraí, onde é que eu tô? Isso! Oh, parece que funcionou! Você já... Acho que o evento passou! O quê? Que cheiro é esse? Peraí! Você, Amy Rose... Aham! Você não parece a Amy Rose! Você... A Amy Rose não tem esse cheiro fedorento! O quê? Fedorento? Não, não é daí que está ouvindo o cheiro! Ah, pensei que tinha um best-moto! Vocês acham que tinha algum bicho morto aqui? Bicho morto? Um bicho morto só não! Dez do mínimo! O quê? Olha só! Pelo menos funcionou para passar o efeito da poção da polícia! Amor, tá bom? Isso aqui era só uma fantasia! Olha só! Ai! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Mata! Ai! Peraí, galera! Só o Speed! Peraí! Ah, tá! Por que que tava tão fedorento? O quê? Você se fingiu ser a Amy Rose, Speed? Bom, basicamente... Não tem como fingir se rola, né? Ah, parece que realmente funcionou, porque basicamente o Tails tacou uma poção de amor e no Sonic! E ele acabou ficando apaixonado pela TV Woman! Isso aí! Você se apaixonou por ela! Mas e aí? Você ainda gosta dela? Você ainda acha ela bonita? Que no... Você se apaixonou por essa cabeça de televisão velha aí, cara? É? Isso, viu? É, mas ele ainda soltou no chuchuzinho! Então você, Sonic, vai se ver comigo mesmo assim! Volta aqui! Eu vou acabar com você! Volta aqui! Oi, Sonic! Volta aqui! Volta aqui! Me ajuda! Aí já não é mais problema, meu!